Olá, eu sou a Flávia Grumer e estamos de volta com o Minuto Pet. Ah, quem não sonha com o local adequado para cuidar do seu melhor amigo? Os serviços de banhetosa são fundamentais para manter a saúde do seu pet. Por isso, o atendimento precisa ser realizado com profissionalismo para ter qualidade e garantir a segurança e o bem-estar do animal. Na hora de escolher quem cuidará do seu animal, é fundamental observar alguns fatores para ter certeza de que ele será bem atendido. Verifique as instalações do local, veja como é o ambiente, saiba quais os produtos são utilizados e informe-se sobre o preparo do profissional. E, por fim, escolha um local que você tenha liberdade de assistir o atendimento. E, por fim, escolha um local que você tenha liberado. A CIDADE NO BRASIL